Muitas pessoas falando aí a respeito do Balneário Municipal, né gente? O Balneário Municipal aqui de Três Lagoas vai funcionar normalmente no Natal e também no Ano Novo. É claro, atendendo aí as normas de flexibilização do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Reaberto desde 19 de novembro, o Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox terá uma programação especial na semana de Natal e Ano Novo. O funcionamento do Balneário está conforme o Decreto 256 redigido pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19, especificando medidas necessárias para que a população utilize o local de lazer. De acordo com a Coordenadora de Serviços de Políticas Públicas de Três Lagoas, a senhora Natalha Leite, o Balneário irá funcionar sempre de quinta a domingo, das 8 horas da manhã até as 16. Vale lembrar que o Balneário está atendendo com a sua capacidade reduzida por conta da pandemia da Covid-19.